Boa pessoal Eu e o Edu aqui de volta Dormenou um pouquinho para mostrar o novo vídeo Mas, enfim, estou aqui Vou mostrar o vídeo A parte... Parte... Parte 3 Parte 3, tinha esquecido Parte 3 do Amnésia E vamos falar menos e vamos mudar demais Isso aí O som deve estar saindo baixo aí do jogo Porque eu estou mexendo em um programa novo aqui E ficou meio... Meio, meio Mas, vamos ver que não vai dar Caraca, será que travou? Mas vamos esperar que as vezes dasse um... Treque Vamos Só esperar um pouco Mas, é... Eu também vou mostrar um... Um gameplay, um gameplay Não sei quando Do Battlefield Free for Player Play for Free É, como é que é? Battlefield Play for Free Eu tentei Baixar o Battlefield 2 E sem querer E sem querer E sem querer Eu baixei esse E eu fiz a conta E achei maneiro pra cacete Achei muito maneiro E... O que é que vai passar aqui? Vai passar aqui Sumiu O que é que vai passar aqui... O que é que vai passar? O que é o Battlefield 2? É... O que é que vai passar? o 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 sinceramente não me lembro o o o é isso mesmo o 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 eu não sei pra que eu entro aqui ah pra isso pegar um papel ah disse que eu vou precisar mas eu um dia eu vou me lembrar pra que ah acho que isso aqui combina não não combina não mas combina com alguma coisa ah é pra fazer o levador funcionar oh sério acabou é só pegar essa peça mesmo agora vamos sair daqui ui cai ande com cuidado tá bom vou lembrar disso o o o o o eu sempre tentava ir pra lá mas nunca consegui vamos lá mais nada aqui mais nada lá solução a sair vamos pro pátio não acho que o pátio já era aqui não aqui era sala de aqui era biblioteca não sei aqui era estúdio o pátio aqui vamos agora para a habitação dos invitados ah vou cortar vou cortar é eu acho que assim demorar eu corto demorou não ah lembranças lembranças não 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 tem como vou acender aqui o 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